Música 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 E o próximo ano, nós temos a classe classe em Sous-File, maravilhoso, 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 maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E agora, o Lotte, o Leite, o Leite, o Leite, o Leite, o Leite, o Leite. E agora, o Leite, o Leite, o Leite. E agora, o Leite, o Leite, o Leite, o Leite, o Leite, o Leite. Boa noite! Ainda que você está aqui. Obrigado! Muito obrigado! Vocês são de convidões! Vocês são de convidões! Olá! Você está aqui, não é? E aí Eu sei que vocês precisam de espalhar, mas vocês podem nos dar um pouco aqui. Não, não? Não, não. 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 Eu sei que vocês são tão grande, porque vocês são tão grande. Tchau. Felizunkir de Greenwater. E o quinto, 3 ponto GRÜNEN. Das échno. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí e aí a o o o o o o o Obrigada. Oh my god! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?